Natan Amâncio Mendonça, de 19 anos, preso na noite de quarta-feira pela acusação de tráfico de drogas, foi liberado durante a audiência de custódia realizada nesta quinta-feira. Ele terá que cumprir medidas cautelares, entre elas o monitoramento por tornozeleira eletrônica. Natan Amâncio tinha sido preso no ramal do Macarrão, região do Belo Jardim, por policiais da Rotam. Natan Amâncio